Boa tarde, sou o Danilo Regis, diretor de desenvolvimento econômico do município de Amargosa. E com a intuídeo de fomentar a economia local e melhorar o serviço do transporte escolar, realizamos no último mês a licitação do transporte, onde tivemos um êxito com 85 linhas licitadas, 85 linhas contempladas, das 104 linhas licitadas, com 100% de participação de e-mails. Tivemos um grande envolvimento da equipe da prefeitura, várias secretarias, para que esse processo fosse concluído com bastante eficiência. Fizemos todo o acompanhamento do processo e da documentação dos meios, onde tirávamos dúvidas e fornecíamos todas as certidões, toda a documentação necessária, checklist, todo o processo, instruindo como seria o processo licitatório, e fazendo todo o trabalho de acompanhamento até o dia da licitação, para que eles tivessem consciência da importância desse processo. Tiveram a prefeitura, no final, está economizando, no total, e os motoristas e proprietários de veículos estão tendo um ganho maior, que isso vai trazer eficiência para o serviço e uma melhor qualidade. Essa é a intenção da gestão do município de Amarrocos.